Sabe como adivinhei que os chamam de Doc? Sabe do que estou falando, não é? Às cinco horas da tarde vai parecer que nunca houve gente pra mim. Me lembro que quando era menino, minha avó e eu podíamos conversar durante horas e horas sem abrir a boca. Ela chamava de iluminação. Tem alguma coisa ruim aqui? Eu acho que muitas coisas aconteceram aqui mesmo, neste hotel em particular, através dos anos. E nem todas foram boas. E o quarto 237? E o quarto 237? E o quarto 247? E o quarto 242? Porquinhos, porquinhos, me deixem entrar. E se você muito, muito, muito implorar, então eu vou sofrer, e eu vou bufar, e sua casa derrubar. E eu vou sofrer. 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 Eu vou sofrer. E 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 eu vou sofrer. Wow, I like that. In so long. They're coming. Where are we going? There's a place. You sure you want to do this? I'm ready. Yes, you run, dear. And then I will find you. And you will scream for years. Come play with us forever and ever.